E a gente tá falando de uma grande final assim. Ó, painel BlueSide. Agora 20 campeões banidos. 20 campeões banidos. 26, né? Já começa 26, né? Porque tem 3-3 ali. É. Caramba, da hora, meu. 1x1 é muito foda, mano. Eu gosto muito de 1x1, velho. Dimou, dimou. Fofura. Tem gente que fala aqui no Godfather 3rd Draft. Imagina, mano. Aqui ia estar jogando de... Tá doido. Sejuani. West, Brown, Sejuani. West, Hork, Nies. A mesma coisa. Não, as pessoas que elas falam que elas não gostam do Fearless Draft são os próprios jogadores, né? O Crash é o que fala isso. Tá ligado? Baneiro Skyner do Saru Luka. Pegar Nidalee vai tomar Ranger. A gente também teve banimento do Malcari. Outro caçador importante que não chegou a aparecer nessa série, mas não passou a ser... Noc e Rumble não passou nem agora na série, hein, mano. É ban nos 3 jogos. Tristana ban... ...dos caçadores. Então tira 2 campeões da selva. EZ... O EZ é banido. É, a gente até vê que a equipe da PN Game não tem prioridade nem... Vai ser o first pick deles. EZ é banido. EZ é banido. Será que o Ridan, ele levou o caixotinho delezinha pra dar altura ali? Ah, ele sempre tem o banquinho dele, né? Sempre tem o banquinho dele, né? Em nossos lados ainda dá pra pensar que a PN pode chegar no quinto jogo com o first pick, mas lógico que isso ainda é uma série que... Santê! Acho que o Tarinho não gostou muito do caçante ali, não, a cara dele. Ah, vai ter... Aí eu já gosto, já, jogar mais pro mid e pro bot aqui, tá ligado? É, tá ligado. Porque Tirinhos não vai ganhar top, mano. Rapaz, mas tem que ter coragem, viu? Deu caçante para o Tirinhos, né? Pô, não era muito Nasus aqui, não? É, eu acho que era Nasus, mas é que o jogo dele de Nasus piscininha foi podre, né? Vocês falaram? Ah, é verdade, é verdade. Foi feio. Não, foi horrível, o Nasus, ele não tem esse Nasus, é melhor esse caçante mesmo. Pô, mas nem tem como não ter o Nasus. Tá ligado, né? Porque, tipo, sem ter o Nasus é só comprar Doran Ring, priorizar o Wii e ficar atacando ele. Essa pop é ser podre, será? É flex, né? É flex. É. Pode ser bot. Mas eu achei podre esse flex aí da... Também é. Também não gostei muito dessa pop, não. Ela ser jungle só por causa de uma hell, por exemplo, é uma merda. E a... E ela suporte, é só a hell joga, tipo assim, desmontada, né? Draven flex, tá? Draven flex, tá? De calça. Draven flex. Draven... Draven flex aqui, mano. Eu tô gostando do draft da cage. É. A cage aqui... A cage aqui blinda um jungle, né? Aham. E deixa o Draven flex até o final, mano. Vai ficar bem bom, velho, o draft deles. Pô, perfeito. Eu acho que a gente tem chance deles deixarem um... Flash pick pro Cerullu, velho? Pra ele ficar dando counter no Tatu? A série toda? Vai cortar o flex aqui já no Draven? É. Dependendo do que eles ficarem no 4 ali, né? Tipo assim... Ele já sabe da Kaiser, tá ligado? Draven é bom quanto a Kaiser. Dá pra só jogar o Draven na Kaiser e foda-se. Vai pegar um... Não, blinda a jungle aqui, com certeza. A cage blinda a jungle no 4. Bunny 2 e blinda o melhor, tá ligado? O que que tem aqui pra blinda a... Acho que o brand é a melhor opção. Caso ele não queira counterar, né? Até porque não tem como. Eu pegaria a brand passando. Brand ok. Algum lutador na jungle? Lutador, acho que a mais aqui é a Shinzal, mano. Mas acho que é meio troll, não? Não, a Shinzal acho que é meio ruim aqui contra a Popcarcer. Shyvana, eu também não gosto, porque precisa... Diz e brand de bons bons também. Toma o last pick super... O jungle mesmo? É, agora é. Deixa o Draven AD. Deixa o Draven AD e pega o mid aqui, Mago. Pô, pra esse tanto de ban, acho que eles não dá prioridade no jungle no 4, não? Teve 3... Não, 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 agora é. Shyvana! Não gostei. Não gostei, não gostei. Poder, poder, poder. É, Shyvana da cage, né mano? Padrão. É. Eu não gosto não. Nesse caso, como tinha muito jungler banido, precisava da last pick jungle, tá ligado? Porque tipo assim, o counter aqui da jungle era muito importante, principalmente para o Sarulu. Você botar um Draven e uma Hell, bote um Draven mid contra uma Ari e botar uma Shyvana... Não, é jungle? É bizarro. É a mesma coisa do que comprar uma Ferrari e dar para mim. Não para o Ayrton Senna, tá ligado? Se angulou para o Swain, guys? Nossa, é o Swain. Contra a Ari é bom. Contra a Cidão é bom. É bom, hein? Meu Deus. Eles têm um plano, Minerva. O plano. Mano, eles têm. É não, o Swain é Gord. Nossa, o Swain dele é muito bom, mano. Caralho! Eu gostei, cara. Eu gostei. Olha o smile. Olha o smile. Olha o smile. Aquele dia inteiro ali, ó. Os exames ali também. Olha lá. É, não, não, não. Os caras se divertem, mano. Como terminou com o Swain, gostei até. Não foi, né? Não, mano. Aí, só foram férias. E tem um palco dele que ele pode estar no solê. Vai ir assistir. Pocada, cara? Eles estão focada. Guys, esse jogo aqui, eu posso tomar lados e torcer para a Cage apenas nesse jogo, guys? Pode. Vai, eu. Já que vai. Fica com a carinha do Titã. Vai, vai. Cadê? Caralho, mas tá um Cage inteiro lá. Aconteceu também, ó. Aconteceu. Foram assistir, né, mano? Eita, o que é isso? Eles quase se beijaram na boca. Intimidade, mano. Intimidade é tudo, né? É, mano. Tão aumentando a sinergia aí pra final. Meu Deus do céu, olha como o mundo é, né, eu querendo deixar de ser gay e os caras forçando serem gays, puta que pariu, o mundo dá a volta, o mundo dá o gira, né, é, eu vou falar aqui, eu vou falar aqui, eu não sei da composição da VKS, professor, não sei o que você tá sentindo, mas eu acho, a sensação que ficou pra mim é que a VKS... Esse áudio aí é o melhor do esse, papo reto, é o melhor mesmo, tá entendendo bem... Ih, Chapin ainda tá nessa Genkidama aí, mano. Trocar isso aí não, mano. Oi? Tem que o quê? Trocar essa mãozinha aí pra cima, mano. É, de zero aí fica feio demais. Se eu sou a PEN, os PENZET, eu preferiria que eles fizessem Shinzo Sasageyo do que essa bomba aí, mano, dessa mãozinha pro alto. Sasageyo com seu time predileto entrando em campo, ainda mais sendo a PEN, com quatro vices consecutivos, caralho, tem um significado do caralho, Ezinha, tô maluco? Tipo assim, isso aí tem sentido, que é lá do One Piece, lá da Robin e tal, mas tipo... É. Acho que já foi, né? Já foi, já foi. Protegendo as invasões, protegendo os seus terrenos. Nos dois primeiros jogos, a gente tem invasões pelo lado superior do mapa, com mais gente... É da Vivi, é isso aí, da Vivi. Eu nem sei de quem que é. É, é de um bagulho lá que a princesa não pode sair do bagulho, aí... Assiste o One Piece e fala, ó, você não desemprega pra assistir essa bomba. Eles estão indo embora... É uma parada assim. Vai ter remake, menino. Muito antigo essa porra, não, velho? Não, gás, pô. Aliás, vamos, que fadão. Cadê? Pra assistir o One Piece, a pessoa tem que ser ou o herdeiro e ficar coçando o saco em casa, ou o desempregado. O bagulho tem mil episódios, acho que eu prefiro um tiro no pé do que isso. Não assisto nunca, nem pagando. Cara, eu sou fã de anime, assim, eu gosto bastante, tá ligado? Opa, calma. Cara, Vitor Hara, explica pra gente um pouquinho a função desse Swain que vocês trouxeram pra essa partida. Ah, a função do Swain, assim como a gente jogou contra a época da Ultimate Day DL, são certos ângulos que ele aparece. Bom, Day DL, mexe, né? O cara mandou, bom, é a casa do dragão com o dragão por episódio. Uma hora por episódio. Não, eu sempre falo, mano, quem quer assistir One Piece, velho, eu assisto, assim, né? Depende de vez em, raramente, assisti bastante. Mas só começa a ficar legal ali depois da saga da prisão. Vai ter a guerra e tal, mas... Depois vem P.O. Down, né? Antes disso, é, pô, tem que ter tempo, mano. Tem que ter tempo, tá ligado? Minerva, depois do episódio 300 ele começa a ficar bão. Qual que é a saga aí, Zinho? É a saga da prisão, antes de Marine Force, Ford? Saga da prisão? Tem algum personagem com nove dedos aí? Nesse anime? Que isso, né? É, mano. É maior do que eu, galera. Eu acho que eu não dei isso, velho. Eu tô, eu tô guivando tudo para os pensamentos intrusivos. Se eu for cancelado, paciência acontece, mas pensamentos intrusivos eles vão ganhar. Guys, meu Deus, a gente não, não percebeu. Meu Deus, a gente não percebeu. Passem um pente fino nessa partida aí. E vocês vão perceber. É, exaute e TP no casco. Ah, que lá, que pelo menos a gente faz alguma coisa. É, algumas pessoas estão pegando esse exaute. Sim, conta que ele tá meio comum. Aí, cara, eu sinto que o cacete de flash ele consegue fazer play, mano. First blood, first blood, first blood. Ih, você foi cancelado. Morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Cara, vocês viram o que aconteceu? Kissin' v9. Ele cancelou um auto-ataque por causa da torrezinha. Exatamente. Ele, pra não dar auto-ataque na torre, ele cancelou e reclicou, mano. Só que ele continuou andando pra frente. Ele manja muito, hein? Cara. Cara, é talento, velho. Cara, é bom, mano. Ele é real, é bom, velho. Cara, esse maluco vai estar no CBS o ano que vem, mano. Esse maluco continuar na academia, é uma loucura. Mano, esse draft da PEN tá bem difícil pra eles, tá, guys? Mas eu não sei se o Tatuto consegue fazer o carro do leite com o Xin Zhao, não, mano. A Chivan não vai farmar mais que ele, tá ligado? Ele já gravou. Lagou? Tem Suen. Ah, voltou, voltou. Paga a internet, Nicoloff. Cochiloff, mentione? Pô, inclusive, Ezinha, você fez aquele B.O. lá com o Molden? É o maior cheat que tem, viu? Pra, tipo, você nunca mais ter um probleminha com a internet. Depois te conta aí uma fofoca que aconteceu. Mas eu comprei, tá aqui em casa o bagulho. Tá. Guys, eu contratei... Opa, opa, vamos ver. Lembrando que ele não tem flash, ele não tem flash. Ah, não, 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 não. Nossa, que tirinha. Exausto, meu Deus. Caraca, o que é aquilo ali, no canto? É a cerimônia de encerramento? É, eu achei que é. É, é fodão, mano. Guys, eu achei horroroso o Tairim vir sem um flash, viu? Pra mim, Caçante sem um flash, é de gol. Acho que ele botar exausto, porque, mano, ele guivou o dele e falou, cara, vou dar exausto aqui no Kennen, família. Vocês matam ele, suave? Porque é normal, menininha. Estão fazendo bastante isso nas ligas major LCK e Coreia. Quando o suporte no modo de exausto. Sim, é sério. Caçante tá aí no STP. Então, eu, eu entendo, a galera copia só, mas, tipo assim, ainda assim, prefiro sempre o exausto perto do AD, que é no sup, do que no top, tá ligado? E, cacete de flash, ele tem mais potencial de fazer jogadas, né? Até mesmo na teamfight, tá ligado? Ele consegue dar um flash ult, tirar alguém e tal. De exausto. Guys, eu... E que esse jogo também, acho que o flash dele é tão importante, né? Faces tá beitando, guys. Falando em nomes, teve Caçante de TP exausto, sabe é onde? Ontem, na LLA, Ezinha, você viu. Não, não, teve na... Teve na BLG versus Top. Mais um joguinho só, um joguinho só. E o Caçante perdeu, 0-5. O Givo gosta de dive? O Kim também fez e ganhou. Não tem não, hein? É tão fácil dive aqui, não. Vou divear de Chivana, não é possível. Mas eu odiei essa pop, tá? A gente falou no draft nessa pop aí, mano. Toma. Pop é muito ruim, velho. Toma. Mergulho? Não tem wave, não tem wave. Não tem... Saro Lu, você já fez a mesma... Mano, replay da outra partida, meu Deus. Ah, tá. Ele foi divear solo de Chivana e morreu. Ai. Isso daí não é ruim, não, tá, guys? Dando barricada pro Draven. Porque eles não vão topside pra contestar graças ao tirinha de Frangles, né? Graças a Deus. Sem exaustes. E aí ele já guivou a larva, mas ele vai foder a Votnane, pelo menos, tá ligado? O encerramento tá pocando ali, tá? Mó pica, filho. A produção, ó lá. Ah, os caras é bilionário, né? Muito foda. É o Matuê deles, né? Matuê. Matuê é a árabe, mano. Guys, esse show que tá tendo aí do lado é o encerramento da EWC, a Sports World Cup, acho que é esse o nome, né? Que teve lá nas Arábias. Durou meses o campeonato e hoje tá tendo o encerramento. Por isso que a produção colocou ele do ladinho. O vídeo. O vídeo não, né? Você está ao vivo. Cate fazendo um bom jogo, hein, mano? Cate fazendo um bom jogo. E o Tirinhas, ele tá com o mesmo farm, mano, que o Kenny. Tá de boa. Tá de boa mesmo. Ah, então, guys, o bagulho do Modem, que é o que eu tava falando, eu não terminei. Eu moro no Espírito Santo, né? E aqui a internet não são tão boas assim. Ou pelo menos aqui no meu bairro. Então, eu contratei duas internets e daí, eu não sei o nome lá, mas tem um modemzinho que você compra que quando uma cai, automaticamente já passa para a outra. A live em si, ela nem chega a cair, tá ligado? Tipo, cai por um dropzinho de cinco segundos, tá ligado? Cinco segundos e fica clean. É muito bom. Quanto que é essa brincadeira, hein? Cara, acho que foi 500 reais o modem. 400 e uns quebradinhos, na verdade. Tem um dos que é mais caro. Nossa, eu gosto muito! Foi eu? Mas mata? Ah, iiii. NT, NT, né? NT mesmo. Mas perdeu o flash o Kizze, né? Mas não tem como matar ele, eu acho. É, Jus. E o Tatu, toma aqui, hein? Pô, essa matchup do mid aí, tá legal, hein? Ah! Ai, Gil! Megano. Matava, hein? Se pegasse... Pegasse a voltinha, acho que matava. Isso é um firewall, não modem. Ah, guys, eu não sei as nomenclaturas, né? Mas pra quem entende, é isso daí. Mas assim, não compensa pra quem não trabalha com internet, né? É bom pra quem faz live, pra quem realmente precisa ali e ela não pode cair nem por um minutinho, entendeu? É o nosso caso, mas eu não consegui, né? Sério? Eita porra! É. Fofoca cabulosa, então, né? Não, não. A gente contratou uma outra empresa aqui, né? De Curitiba. E o cara veio aqui instalar e ele falou que ele não conseguiu passar outro cabo de fibra. no apartamento. Falou que é problema de estrutura do apartamento. Aí eu peguei e falei, ué, como assim? Se tem um, cabe dois, porra. Ele falou que não, não conseguiu. Falou que só pode ir. Ah, isso aí foi preguiça, Azinha. Isso foi preguiça, não é possível. Assim, a fibra não é mó fininha pra passar? Ah, então. Fiquei meio esquisito. Ué, o cabelo, a fibra passando ali, mano. Mentira, mentira isso aí. Aí, simplesmente, ele falou, eu tentei. Ele falou, eu tentei. Ele falou, não consegui e passou. Chama outro. Mano, o cara deu uma dica ali para a internet não cair, é só botar no break. Mas aí o cara tem um QI pior do que o meu, né? Dois de QI. Ele tem, tem. É, Matheus, tá morto, tá morto. Ah, eu morri, morri. Ah, você perdeu os stacks aí, então, Matheus. Ah, puta que pariu. NA, mano. Perdeu um monte, muito stack, velho. Esse Draven tá magro agora, hein? A sorte é que o Draven hoje, ele não perde mais 75%, né? Ele perde 50, mesmo assim. O cara perdeu muita coisa, mano. Vai justamente para a base, não tem como contestar. E esse pick-off caiu num timing bem infeliz. E assim, é aquela coisa... Vocês vão brigar ainda? Vai ter luta, é TP do Kiss, é TP do Kiss. Tá de Liandre, tá de Liandre. Ele mata todo mundo, ele mata todo mundo. Meu Deus. Não, mas o Draven tá muito longe. O que se ganhou, o que se ganhou, o que se ganhou, o que se ganhou. O que se ganhou, o que se ganhou, o que se ganhou. Ele ganhou a solo, ele ganhou a solo, ele ganhou a solo. É, realmente. Eu acho até que eles tiveram muito medo, tá, mano? Eles tinham que ter ido antes para, tipo assim, comprar tempo para o Kiss chegar. Porque ele tempou um pouquinho. Eu acho que o Telos podia ter entrado e se matado mais porque se tentar matar uns dois, três, tá ligado? Uhum. O jogo tá... Tá bom package ainda, velho. Independente se o Gorteus morreu ou não. Tá bem claro esse jogo. Vai ter uma luta grande aqui no top, hein, mano? Ó, rolou até a inversão. É, mas sem o ult, o Kiss não vai estar, não. Ah, e o Kenny tem ult também. O que é ult do Swain? Você sabe? Ah, demora um pouquinho. Três dias. Né? É, bastante. Três dias e dez horas, mais ou menos. Inclusive o Swain faz malevolência, né? Faz. Faz, faz. Tá bom, que ele ia pegar os avos ainda. Tá show de bola. Se a Kenny Sapen pegar um e a zeta. Oh, se ele pegar na curva, ele mata, tá? Tá sem flash o Kenny. Sem flash, tá sem flash. Exato, acho que o cacareco ali, ó. Bichinho. Esperar ele usar o... Nossa, jogou muito mal. Cara, jogou muito mal. O Redan jogou muito mal. Não, o Tirinhas, né? O Tirinhas jogou mal. Sim, disse errado. Nossa, o Tirinhas. Nossa, mano, jogou muito mal. Acho que não tinha como jogar pior. Não tinha como jogar pior. Não tinha como jogar pior, mano. Não, o cérebro dele caiu no chão. Era literalmente só ele dar o R quando o Kenny ultasse. Porque o Kenny ia o tá e dar o E. Ele tiraria o tempo do E do Kenny e esquiparia o stand do Kenny. Cara, existe um mundo que a Kate possa perder essa série por causa do Tirinhas. Gente, ele era o principal problema desde o começo, né? Em relação a desempenho. By the way, a gente comentou sobre o Titãzada e tal. Os hostes daquele principal tá aí. Mais informações aqui, ó. Do Mindsport. Os Sarkis e o Titã estão lá também para as meninas, tá? Ó, fala dele. Apareceu? Não apareceram. Mas, propriamente, eles estão na sala lá, tá ligado? É FIC. É FIC. Será? Mas eles podem estar na sala junto com os jogadores do Academy? Podem, podem. Podem, podem. No espete passado, eles estavam... É mesmo? Aham. Na Ignis também, na Ignis também. Por que eles não poderiam? Pode, pô. Pô, dá. Pode ajudar. Ah, mas daí se for assim, contrata o Faker lá para ajudar o time também? Pode. Ah, pode, ué. Mas aí o FIC tem que estar inscrito no time, entendeu? O Titã e o Sarkis tá no time A, né? No time do CBLOL. Só não pode. Eu acho que até mesmo caso você queira colocar um cara que não tá inscrito, pode. Dentro da sala, tá ligado? Assim, até porque geralmente psicóloga e tal pode entrar, né? É. Eles não estão inscritos. É. Vamos supor que você recebeu a sua mãe lá, tá ligado? Acho que ela poderia entrar se fosse do interesse do time, né? Entendi. Aí vai a situação. Gás, aqui esse jogo aqui não tá ficando um clima aqui pra Pain não, gás? Porque eu não sei se eles escalam mais não, tá? Esse jogo. Acho que a Kade escala mais. Pera, não entendi. Então, criando um clima... Brain fog do caralho agora. Brain fog do caralho agora. Claro, mano. Você bugou tudo. Caralho, velho. Está um clima bom para a Kade ganhar, certo? É. Ah, sim, sim. P, 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 P. Tem a Pink, tem a Pink, tem a Pink. Nossa, vai melhorar. Ele não vai melhorar. Mas se pode ser burstado. Nossa, o Giggs salvou tudo. Calma. Esse... Ai, não deu dano, não. Eita, Marvin. Marvin, você... É Pain, é Pain, é Pain. É Pain, é Pain, é Pain. É Pain demais. Ai, meu Deus. Meu Deus. Isso, pedra feia. Fechou, ainda. Ziquei a Kade, guys. Zicoza. Mano. Ziquei em Insta, mano. Que pouco que o da Kaisa. Mano, nem vê o que aconteceu. Foi uma... O Giggs. Em cima, foi embaixo. Giggs é o nome da fera. A Pop simplesmente carregou a fight inteirinha, inteirinha. Ela lutou o Swain. O Swain, ele ia destruir todo mundo. E por que o T-Neos não tepou no Kennen? Ele tepou no meio da fight, sendo que ele é o Exaust? Ó, olha aí, olha aí, olha aí. Aí o Swain... Ah, é? Então, deixa eu lutar aqui. E olha a Pop. Ele dizia o TP agora. Ele já tinha tepado, já. Nossa. Ele tepou antes do que não ia aparecer. A visão deles. Mas o Marvel jogou muito bem aqui, o gap que ele achou, velho. Sim, sim. Consiga matar dois ali. Ou três. É, agora esse Draven tá off, mano. Tá mais nada no jogo. Já tava ruim, já. Agora piorou muito. Não, acho que ainda dá, tá ligado? Ainda dá. A composição da... Cade é sólida, mano. Tá ruim, mano. Ah, não. Tá ruim. Esse Draven é menos um. Mas olha aí, ó. Dragzinho, calma. Mas o Draven e o cacete. Calma que tem game. Calma que tem game. Menos dois. É, menos dois. Não, o... O Tyreen, eu nem conto ele, né? Nessa série. É, a única esperança aqui é o... A Shyvana ficar bem forte junto com o Swain, não. O Swain ainda é muito dano mágico, vocês não acham? Tipo, se o Draven ficar fraco, é muito dano mágico, mano. E eu gostei muito da build do Marvel nesse jogo também. Porque ambos buildam muito HP. E ele tá dispado do rei já. É, a build padrão da Kaiça agora, né? Mudou. Aham, muito forte. Essa rei é muito boa. Foda. Nossa, pior que o jogo tava muito bom para a Kayd até essa teamfight, velho. Tava bem de boa mesmo. É que vocês não repararam, né? Tipo assim, ele tempou errado e ele jogou o Kenny em cima do Draven ainda. Depois que o Kenny outou. Ele é pipoqueiro. É pipoca aqui, porque não faz sentido. Ele não é ruim. Ele não é um player ruim. Ele só tá pipocando. É. Fui minhão, né? Até que ele tava nervoso aí, tremendo todo aí, bebendo água. Ele tava se tremendo mesmo. As duas séries, né, que ele jogou contra a Fúria também, ele tava se tremendo todo, bebendo água. Tô assim. Parecendo um pincha. A performance dele contra o Mildo das Nendas foi desse jeito também ou foi um pouco melhor? Não, ele era o Thanos. Ele era o Thanos? Ah. Ah, mas também, né, do nosso pobre, muitos times eram o Thanos, viu? E um bom trabalho da Pen até agora também parando o Morteus, né? Todas as vezes que ele começou a ter stack realmente pra trazer um pouco daquela duração, trazer aquele dinheiro, ele foi abatido. Ele não tá conseguindo... Ah, eu não acho que o Swain encarrega esse jogo aqui não, viu, velho? Pra não pensar agora. A Marvel tá muito forte, mano. A Kaizen tá... Dois itens, pô. Ela tem a Lins fechada já. Mas tá muito forte. E o Quattro se buildou bem, velho. O Quattro se buildou o Orb do Oblivion ali, tipo, de primeiro back, tá ligado? Daí já corta a cor do Swain. Já quebra as pernas dele. A Pen sempre fightou muito bem, né? Acho que essa é a característica dos caras, que eles sempre fightam muito bem. Tem oito botas de MR no jogo, mano. Tem cinco botas de MR na mão da Cade. Caralho, o Bayern não tá feliz aqui. E três mão da Pen. É, então... Eu quero muito que botas sejam ainda mais nerfadas, mano. É bizarro. Principalmente a de Ternacidade e a de Armor. Eu acho que são as duas mais desbalanceadas. Elas tomaram uma porrada já nesse patch. Mas mais no live agora? A bota tá muito caro, não, mano? Tá, tá caro pra cacete. Ela ficou cem a mais de ouro, não? Sim. Tá, agora é possível. Não, quero mais. É, cara, era roubada antes, né? Roubada. Tem que pensar que, tipo, a bota, ela anula muito determinadas coisas. Você é um midlaner e tá contra Jungle e Midi AP. Você compra a bota na cidade, foda-se. Você não morre mais, tá ligado? Até é imortal. Aham. A bota de Ternacidade countera muito alguns campeões específicos e não utiliza muito eles. Tipo Veigar, tá ligado? Entre outros aí. Daí eu não lembro agora de cabeça. Não gosto. O pessoal tá comentando bastante no chat do Autobus que tá tendo pouca criatividade no CBLOL, né? Comparado ao Akkad. Mas isso é por conta do Fierce Draft, né, guys? Vocês acham que se não tivesse o Fierce aqui no Akkad os caras iam ficar mudando de pica? Ia ser só as prioridades do Meta, velho. Não ia mudar muito. Acabou de nascer o Barão, né? Faz o jogo mudar um pouco assim, esse tipo de coisa aí. É o Fierce mesmo. Tem que ser, tá sempre um passo a frente. Eu gosto de Barão. Beleza. Mas, ó, quatro jogadores agora aqui pela rota inferior. A Pain parece que tá tomando essa dianteira pra tentar mais uma torre. O Dragão ainda demora. O Fierce? Como é que é Fierce Draft em PTBR? Draft destemido. É, sem medo, digamos assim, velho. Draft sem medo? É, draft sem medo. No 3, sem medo. Destemido. Destemido que é mais legal, né? Guys, eles tão sendo vistos, hein? Caralho, mano. Caralho, mano. O Giggs ficou muito tempo com a bancha. Mas é Barão. É Barão, é Barão, é Barão. Barão, 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 Barão. A carinha do Sarolo. É, Fipo Guerreiro. Eles vão contestar? Isso, hein? Não gastaram nada. Não, tem que contestar. Tem que contestar. Tem que contestar. 4v5 vai givear Barão aos 21 min. Fight essa porra. É, guys. Mas fight indo para o Barão, né? Vai fightar defendendo a moita? Nossa, achei que tinha salvado. Que susto. Análio. Tava com um cara de vida também. Foda. É, não. Esse jogo aqui, acho que agora foi. Nem o Swain carrega, não. Cara, vai ter fight do Drake agora, mano. Tipo, a posição é da Cage ainda, tá ligado? Por mais que a Queen pegou o Barão. A gente falou pouco da pop, do Giggs, mas ele tá jogando muito, viu? Tanto nas UDs como nas posições da Riot. Ele tá jogando bem, mano. Tá jogando bem. Tá achando umas janelas muito boas, né? Ou, tá gostando de engajar no Swain aqui, se precisar, viu? Tá bom. Tpflank, Tpflank, Tpflank. Ah, o Ridan jogou muito, velho. Nossa. Acais. O Tpflank e o Ridan são irados, mano. Que isso, velho. Mano, sim. Ridan tá jogando muito. Ih, ih. Chama a torcida. Chama a torcida. Vamos. Cara, eu falei. Esse exauste no cacete, pra mim, não faz sentido, mano. Não faz, não faz. É podre. Pô, a galera tem lá, mas os caras sabem jogar, tá ligado, mano? Tipo, aqui, velho. Ih, cara, tá tomando. Os caras daqui já baixaram a bola. Minuscos. Minuscos. Isso. E o Saru não tá ali. Nossa. Saru, ele deve ser rejeitado. Longão, é, tô falando. Você tá a série inteira assim, né? O cara é de... Ele faz muito as caras loucas. A gente joga muito, né, mano? A caixa dele, velho. Tá jogando. Ele acha umas janelas muito boas pra ele conseguir entrar. Os caras. Elas correm. Ó, finalmente. Ih, o Quattro morreu aqui também, não? Acho que ele morre, não. Ele tem flash. Não, ele tem flash, ele tem flash. Ai, delas. Ai, delas. O Quattro. É, esse pick de Stivana foi uma merda. Uma merda, 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 merda. Não era pra ter blindado o Jungle no 4. Se fosse para blindar, era pra ser algum Jungle forte, mano. De pressão early game. Pra ajudar o Swain e Drey. Ele sim, ele sim ou x-al mesmo, né? Ah, tinha ele sim. É, mas aí... Se ele fica ele sim, o Tatuio ia botar com a... Ia ser chato, né? Eu ia meter pra Jungle. A Pop podia ir pra Jungle, né? Dependendo. Aí a Pop ia ter muito valor. É que assim, o Exaustão... Mano, verdade, né? A Cade por completo. Tanto no CB Logo, quanto no Academy insistindo nessa bomba dessa Chivana. E olha que eu gosto muito do Pique. Mas é completo. Ih, homem. Falou um pouquinho menos. Ué, pausou? Pautou, aparentemente. Tá pausou, tá pausado. Tá pausado. Azueli. Ah. Posso foi ali do Tirinhos ali, mano. Breaking news. Tairinho acabou de perceber que a tela dele tava desligada desde a série passada. Agora ele ligou e tá tudo certo. Pode despausar. Pausou, gás. Por enquanto a partida tá pausada, mas daqui a pouquinho a gente tá com a partida de volta pra vocês. Eu sei que tá todo mundo muito animado, todo mundo muito eufórico. Eu ainda tô incrédulo com essas performances deles, de verdade. Eu não esperava. Não esperava. Se for 3x1 ainda, tô legal, mano. Acho que esse 1x1 aí já ficou legal, tá ligado? A série, mano. Já. 3x0 é chato, velho. 4x0. O que você achava mesmo, Minerva, da galera que tem pierce no nariz? Achei o estilo, achei o estilo. Ah, é realmente, né? Estiloso, estiloso. Eu queria colocar a piercing no septo. Piercing no septo, eu acho o pica. É o meu predileto. Mas a minha avó, ela manda eu tirar. Se eu chego perto dela para dar a bença, para tomar a bença e ela ver piercing, ela tira na dentada. E a bença também, né? E a bença. Estava se colocando numa posição que estava fazendo o controle ali do Rio do Dragão. Será que temos alguma informação por que ele pausou, mano? Não mostra, né? Fala. Fala. É vontade, né? O CBLON sempre foi muito discreto quanto a isso, né? Agora, nas outras ligas, sempre falam o porquê, tá ligado? Perfeito. Tipo, direto a gente via na LCS, na LCK, na LPL. Tipo, ela pausou por quê? Ah, o jogador derrubou água. O teclado. Eles falam quando pausam. Fala, fala, fala. Na primeira partida, também, a equipe da VKS respondendo essas jogadas da equipe da PEN com não tanta efetividade. Eu acho que uma coisa é você tentar ser proativo e responder proativamente a jogada. Mas a gente vê que... O CBLON nunca fala, mano. É uma pura resposta que não é... Acho que esse jogo aqui foi, mano. Pode ser GG agora, velho. Nesse... Nesse pushzinho final. Olha o tirinho, sabe? Vai trazer um pouco a mais de dinheiro nessa brincadeira. Três de dano na torre. Será que eles vão tentar pra T3 aqui ou eles vão voltar, mano? Vamos ver. Nossa, e essa build do Morteus, mano? Nossa! PP e arco-escudo e bota de Merri? O Nafaz estava a ban, pô? Que isso? Nossa senhora, velho. Vai pra casa, pô. O Nafaz estava a ban. O Nafaz estava a ban. Tem dano. Viu de feia, Jesus Cristo. Essas lutas que não são fáceis de execução. Porque eu acho que justamente esse first... Nossa, acho que não dá dano nenhum, velho. Sério mesmo? Não dá, não dá. Os rumos dessa série até então. Porque a gente tá vendo que são picks que vem definindo muita coisa. A gente viu a Edge... Será que vai ser um 3x1 então, mano? Ah, essa luta. Ah, essa luta. Olha lá, ó. A carinha azeda, ó. Tá, é o que eu tô falando. A carinha azeda é bom. Carinha azeda é bom, velho. Aqui é GGzinho, né? Build vermelha pra combinar com a derrota. Mandaram no chat. F. Vai ter o Wave dele. Tem o Wave, tá ali. Filho do Branco. O Branco que buildou, né? Ele buildou no arco escudo de Jim. Coitado, aquela última partida do jogo. Nossa, é verdade. Não tinha nada de dano, coitado. Era Jim tacando pipoca. Foi um esculacho. Caraca, o Tatu ali, filho. Meio da base. Toma. Pô, esse parão de agir não, viu? Esse parão de agir não, viu? Esse parão de agir não, viu? A não ser que a Kade decida morrer aqui. Nada. Será que os caras não lutam esse não? É. A Kade precisa lutar. O Tairin tem um... O Tairin tem um... O Tairin nasceu agora. O Tairin tepou flanco. Tepou. Nossa, o Tairin não tem último. A Pena ouviu, a Pena ouviu, a Pena ouviu. A Pena ouviu. Ó, o Tairin vai pegar o Quartz. O foda é que o Tairin tem pra flanco é uma ameaça pra própria Kade. Não é culpa dele, não. Tô dando tela a basezinha. Foi uma miss comunication aí. A Kade saiu lá na base. O Kade saiu pra frente daí. É, mano. Aqui tá esquisito. Rolou um negócio engraçado ali. Rolou um negócio engraçado. Miss comunication aí, véi. Tá louco. Tepando flanco, outro na base, outro engajando. Loco? Loco é foda. Eu gosto de flanco. O cerveja de flanco ser muito bom. Isso, o Marvin 10 barra zero. Ele tá desmorfando nessa série, viado. Ah, nossa. Ele é bom, véi. Ele tá muito forte. Ele é bom, ele é bom. Loco. Ou pior que na última final, entre Pena e Kade, o Marvin também desmorfou, né? Né, cara? Tipo, não é nem que o Morteus jogue mal. Mas é que o Marvin dá um high performance, tá ligado? Jogou bem, jogou bem. Ele performa além, mano. O Marvin é o pai do Morteus, então? Meu sogro? Seu sogro? Vai se desenhando. Vai, vai. Ele é meu sogro? Meu sogro? Pô, tá dando umas travadas aí, mano. Apareceu um... Aí, tirou. Dois baron já. Marvin tem zonios, hein? Boa build dele, véi. Eita, travou de novo. Travando essa porra aqui. Cochilof, trabalhe. Voltou, voltou. Boa produção. Caralho, produção. Tá um point já. Wavewatch. Kiss tem TP ainda, mas... Dois mil libras, mano. É, talvez a gente esteja precisando do modemzinho lá, né? De internet. Gente, Sarulu já perdeu a ult. Mas é o CB louco. É? Kiss ultou. Kiss ultou. 50, mano. 50 aqui, guys. Tem que entrar, tem que entrar. 50, 50. 50, 50. Sarulu. Ai, resetou. Tem, tem, tem. Ele tem um flash. Ele tem um flash. Meu Deus, vão burstar o Kiss. Ele tá com o... Suen tá queimando. Suen tá queimando. Suen tá queimando. Não. A ruim é fight? Ai, eu tô... GG, GG, GG. Mano, o Hidan jogou bem todo o time fight, cara. E o cara deu uma ult ruim o jogo todo, véi. Pop Gaps. Guys, fato curioso. A Pop Support deu 800 de dano nessa fight. O Tairi em top lane deu 843. Mentira. 443 de dano a mais tá ótimo, né? Mentira. Tá ótimo, tá ótimo. Sim. É true, é true, é true. É embora que você lasque. Vai tatuar a ponta do dedo, xinga. Agora o cara da Pay vai aquecer agora em cima dos do Telos. Que o Tairi se colocando. Vai, o Telos foi gritar logo pros maus. Mano. Guys, o pique de Pop aqui, ele não foi muito bom. É porque o Giggs foi um deus com a Pop, tá ligado? Tipo, a performance dele falou muito mais alto do que o draft. Ele foi, pra mim, junto com o Hidan ali no top, o jogador mais decisivo, tá ligado? Mais decisivo. As duas ultimates dele venceram a fight. Rapaz. Olha o Tairi, já tá comemorando com a torcida. Olha lá, tirando foto e os caralho, que isso, mano. Falta agora não, só depois da backer. Que isso? É, 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 é só apertinho. O Tairi tá comemorando, já que tirando foto. Ele gosta muito. É o Romário, mano. Hey guys, MVP. He down, Marvin? Marvin, né? O Ridan jogou muito Eu acho que foi o Top Gap Eu acho que foi o Ridan Eu acho que foi o Ridan também É foda que o Myron ficou o que? 10 barrasão Mas O Ridan jogou pra caralho esse jogo Toda fight ele deu Boas uts Sim Num geral, mano A grande maioria Eu estou feliz dando um MVP para o Ridan Marvin e Giggs Eu acho que tanto o Quads Quanto o Tatu foram ok Nesse jogo Comuns Vai dar MVP pro Quads, tenho certeza Tá meio bugado ali Os números MVP e Marvin Tá bom, jogou bem também Mano, a Pen Ela vai conseguir, guys Vencer no CBLOL E no CBLOL Academy É É dobradinho, mano A gente vai conseguir O primeiro time a conseguir isso daí, viu Na história do CBLOL É A Loud não conseguia, né O Academy deles tava sempre uma caquita É Ô, mano, mas assim Foda, tá Isso daí Mano, o cara falou CBLOL CBLOL Academy e Ignis Ixi, quem que vai avisar o Guerreiro? É, esquece o Ignis Quem que vai avisar o Guerreiro? Mas a Pen ganhou Nesse ano, né Com a Ignis Ganhando no comecinho É Mas é Ó sete Ó sete Ó sete Tim Ignis Cara, olha só Olha que coisa foda, né Tanto o Pen Quanto o Loud Foram as duas melhores equipes Em termos de resultado E performance Nos últimos anos E Split E ambos A Loud conseguiu algo inédito, né Vencer quatro vezes consecutivo Sem querer exicar Mas a Pen Vai conseguir também Vencer tanto no Academy Quanto no CBLOL E conseguir algo inédito, mano É Foda, né É fechar o ano com chave de ouro Foda Nossa, setenta por cento A paga da partida Só isso? Só isso? Tá baixo, tá baixo A Bob conseguia dar